Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dervinheiros e aqui é o nosso canal Conhecendo o Graça do Brasil e hoje estou aqui, ó, voltando pra São Paulo, de Curitiba pra São Paulo e parei um pouquinho aqui no posto Petropen, no posto Grau e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos lá comigo? Tchau, tchau 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 Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aquele like, valeu, fiquem com Deus